Olá, Anjos e Valentinas, como estamos? Bom, eu estou tentando ficar bem, porque uma ocupação de 87 pessoas veio parar aqui na minha cara. Eu tô com esse adesivo aqui, não é porque eu sou fã de Olivia Rodrigo, não. Não é porque eu quero reproduzir a capa dela, não. É porque eu tô com uma cratera na cara, tá bom? Então respeite, eu estou convalescido, mas estou aqui gravando o vídeo. Vídeo esse muito especial, chá de bebê do bebê da Kylie Jenner. Nossa, pobre menina rica, que ele é salveiçudo. Pois bem, Kylie, como você já deve ter percebido, está muito sumidinha. Não só por estar gravidinha, mas também por polêmica do macho dela. E aí, desde... deixa eu ver aqui. Desde novembro, 4 de novembro, a última foto dela aqui, com a sem sal. Ah, pera, deixa eu me apresentar, né? Muito prazer, eu sou Breno Moreiru, sou sommelier de tretas gringas de tutupel, que sou arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram e no TikTok. Você vai procurar lá sim, Breno Moreiru, digita B-R-E-N-O-M-O-R-E-R-U. Breno Moreiru, segue lá, sei lá, três dias. Gostou? Vai aprendendo ali pra ver como que funciona aqui, ó, essa mente de titânio. E aí você segue. Vê, faz um teste de drive. Não gostou? Estende por mais sete dias, é de graça, aproveita. Deu a louca no gerente. Kylie, então, desde novembro, por causa da tragédia no show do Travis, o macho dela, Ela só postou uma foto pra divulgar a mãe, uma foto na virada de ano novo, uma foto do bucho, bem misteriosa, mas as próximas fotos, meus amores, é um carroceu. A gente tava precisando em que ela postou um emoji de coração branco, um anjinho e uma girafinha. Muito mistério pra quê, Kylie? Eu queria saber de quem são essas mãos. Será que essa mão é do Travis? Eu não acho que ele ia usar esse terno, não. Mas essa barriga, obviamente, é da Kylie. Essa mão tatuada, ah não, é uma camisa. Mas essa jaqueta dourada, quero muito saber quem é. Kylie também, assim como a irmã Kika, tá nessa vibe dessas roupas que vêm até aqui. A Kika só usa os vestidos de luva. A Kylie vem numa vibes mais terceiro ano, que ela coloca as mangas até aqui. Mas eu amo. E ela tá toda de branco. O tema tá numa energia mãe de menino. Você não tá percebendo, não? A Kylie, eu já tô vendo ela com aqueles colarzinhos assim que tem. Uma cabecinha de menina e uma cabecinha de menino. Um bonezinho ou a Maria Chiquinha. Ou então aqueles que é assim, igual do Criança Esperança. Ah, e aqui, ó, tem o tema girafas. Realmente, né? Eu aqui, ó, já falei que eu tenho uma mente de titânia. Eu não tava exagerando. Eu fui procurar pra saber. Quanto tempo é gestação de girafa? Porque ela pousou na frente da girafa. E assim, que a Kylie tá buchuda. Nós já virou o ano e essa mulher ainda tá buchuda. 15 meses é a gestação de uma girafa. E também vai ser gestação de Kylie Jenner. Ela quer entrar pro livro dos recordes. Com uma gestação mais longa que já houve na história da humanidade. Porque, gente, desde abril que essa mulher tá lá segurando essa gravidez. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Janeiro. Já deu nove meses, pessoal. Depois de nove meses não é que você vê o resultado? Por que você ainda tá com esse tamanho de barriga? Ela também tá num esquema de antecipar o chá de bebê. Tá antecipando a festa da Storm. Por quê? Imagina se esse menino nasce junto com o aniversário da Storm. A pobre menina vai ter que dividir a comemoração que é dela. A herdeira primogênita lutou pra conquistar o primeiro de fevereiro. Pra ver um segundo irmão. Eu ia ficar possesso. Possesso. Eu ia falar assim. Kylie Jenner, por favor, comparecer à gerência. A gerência é a Storm. Que diabo é isso, mãe? Mãe? Eu a Storm, tá? Mãe? Mãe? É o meu aniversário. É a minha data. Tira esse catarrento daqui. Já que segurou tanto tempo, segura por mais três meses, então. Você não é a buchuda? Mas assim, tava bem elegante, tá? Eu gostei bastante. Tá menos extravagante. E vou continuar falando palavras com ante. Por exemplo, tem essa girafa aqui, gigante. Será que é a Kylie, o Travis e a Storm, baby? E a outra girafinha tá no buchinho da girafa? Nossa, semiótica, né? E o tema branco, o coração branco, não tá só ali de enfeite, não. A Kylie tá de branco. As flores são brancas. Esse neném vai trazer a paz. Sabe por quê? Eu tenho pra mim que esse neném vai ser a redenção midiática do Travis e da Kylie. Porque aí eles vão voltar, postar as coisas, fazer show, que o neném veio da paz, entendeu? Pra renovar os caminhos midiáticos dos pais. Triste falar isso. Teve vítimas fatais no show do Travis, no festival que ele tava fazendo lá. Mas, bilionários, né? É assim que o mundo funciona pra quem tem muito dinheiro. Lá no fundinho a gente vê a cadeira que a Kylie tem igual a minha. Nossa, a sintonia de milhões entre eu e a minha irmã. Aí tem umas árvores dentro do lugar. Umas panas, assim, fazendo uma vibes mais tenda. Depois tem pétalas de rosa branca na água. A água é o menino. Azul, né? Tá feliz, Damares? Menino veste azul e menina veste azul. A tua bunda me processa! Não se mete com o que é o caralho! E aí depois tem as pétalas brancas. Pra representar qual que será que vai ser o nome dessa criança. Ivory. Ivory com I? Ivory é tipo marfim, em inglês. Ice. Não sei, porque já tem Stormy. Mais bonita, né? Bem Tumblr essa foto. Quem será que tirou? Aqui a gente tem... Ah, era a mão da Mama Cris, na barriguxa da Kylie. Temos aqui MJ, tá? Com um penteado diferente. Cortou o cabelo. E a Mama Cris está vestindo a Demilus em parceria com a Fendi, da Kika. Ah, eu gostei muito do macacão. Botona e também um sobretudo dourado. Que parece meio de couro. Que parece meio de couro. Chiquérrimo, viu, mãezinha? A MJ estava bem... Bicheira, né? Com esse cachecol aqui. Um terninho, uma gola alta. E a Kylie estava... Nossa. Pariu. Vai ser bonita assim lá longe, hein, Cristal? Nossa. A barriga dela... Deste tamanho. Será que vai ser gêmeos? Não, porque ela só postou um anjo, né? Mas ela não ia dar esse spoiler. A minha mente está acelerada, hein? E aí ela colocou... Nossa, um colar chique, menina. Deixa eu ver aqui na outra foto que eu não reparei, não. Um colar que cai assim. Será que tem alguma coisa escrito? Uns brincos que pagam apartamentos em Nova York. Lembrando que Nova York é bem caro. Nossa, a Kylie está maravilhosa. Meu Deus, como pode? Eu amo a Kylie de cabelo preto. Acho que ela devia ficar sempre assim. Impecável. O beiço, um point. A maquiagem, um point. Nossa. Ai, a mesa estava linda. Eu amei a luz. A make lá no fundinho está uma coisa mais lilás. Tem as cadeiras igual a mim. E aí, Kylie, danada. Aí tem aqui, Karen. Quem é essa Karen? Wanda. Quem é Wanda? A Wanda Visual? Mas eu amei o Clemente Mista. Aí tinha umas bolinhas de sabão. Nossa, estava muito chique. Deixa eu ver o que tinha na mesa. Taças. A girafa. Tem um nome aqui. Linda. Wanda. Linda. Olha, está Karen no negócio. Aí tem uma flor. Uma jarra. Estava tendo o que? Leite? Vela. Uns matos para decorar. Estava bem vibes. Eu gostei bastante. Ah, aqui dá para ver melhor. A girafinha. Travis. Biz. Gente, Bizzy. Que nomes são esses, Kylie? Olha, o Australia é chique. Deve ser de prata. Um bitelão de cabo. Ah, eu achei bem fofo. Nossa, eu amei a decoração. Amo um natural. Uma madeira. Um branco. Flores. Ah, aqui a gente já vê os presentes. A sacola azul. Ai, gente, a Kylie está muito na energia de mãe e de menino. Um carrinho aqui que deve valer milhões também. Eu acho que deve ser da Fendi, igual o da Storm. Poxa, a Kylie reutilizasse. Aqui, a bolsinha de neném da Dior. Ah, então o carrinho é da Dior também. Eu acho que o outro carrinho da Kylie era da Dior ou era da Fendi? Fendi. Uma cesta. Uma sacolinha branca. Essa sacolinha azul será o que? Tiffany? Nossa, ganhou muito presente. Graças a Deus, né? Grávida, gasta tanta fralda. Como a Kylie está sumidinha, ela deve estar precisando de muita fralda mesmo. Pobre dela. Ô, pobre menina rica. Inclusive, quem está precisando também de dinheiro sou eu. Então, deixa o seu like. Se inscreve aí no canal. Inclusive, o tour do apartamento vem aí, viu? Eu demorei para gravar esse tour, mas ele vem. Ai, gente, estava muito lindo. Eu quero saber o que está escrito nesse colar. Revela para a gente, Kylie. A bicha estava impecável, né? Essa barriga, a gente está pronto para nascer. Está igual a barriga de Barbie grávida, sabe? Que é aquela barrigona assim, ó. Nossa, Kylie. Quando que esse neném nasce, minha filha? Mas a barriga dela, gente. Esse neném... Ó, uma forcinha aqui, ó. Um peidinho errado, com mais força. Esse neném sai. Eu estou falando sério. Será que ela colocou esse vestido branco porque vai que a bolsa estoura? Todo mundo já vê rápido? Nossa, a bicha deve estar cansada de segurar esse barrigão. Mas belíssima. E parecia que estava bem escuro lá dentro, né? Porque pela foto aqui, a gente só vê as luzes de velas. E parece que tem uma clareira. Ai, gente. Tem as velas nas árvores. Nossa. E a vela estava dentro de um vidro que parecia de bolha. Amei. Nossa, achei muito chique, Kylie. Nessa você se superou, tá? Eu vou dar uma nota no final. A última foto, que gerou bastante repercussão, tem aqui, acho que é bastidor. Que é um negócio que você borda, né? Pra ficar lá bonitinho, esticado o pano. Aí tem Angel Baby. Será que a criança vai chamar Angel? Ou Ângelo? Aí tem o Yinyang, que eu não sei pra que que é. Qual foi o significado aqui. Mas está também na vibes, bem natureza. Porque está de verde, não está preto e branco. Eu queria saber quem que bordou. Que tem também um love. Aí tem um coração cortado em feltro. Porque nem costurado, tá? Deve ter sido colado. Quem fez foi preguiçoso. Aí deixou um I love you. Aí depois tem um outro bordado. I love you, Kenny. Que é a Xexelento da Sensal. Que esse é o apelido dela. Não é o nome da criança. Depois tem esse coração aqui. A Xexelento também. Mas essa pessoa pelo menos se esforçou, né? Porque aí fez umas estrelinhas. Lá no fundo está desfocado. Será que tinha o nome da criança? Não sei. Mas, ai gente, será que vai ser Ângelo? Porque o filho da Adele chama Ângelo. Aí depois tem umas folhinhas, um coração. Isso aqui já estava pronto, tá? Ninguém que fez, não. Como que você faz isso aqui na festa? Devia estar lá só para inspirar. E outra, gente. Quem que vai para uma festa e fica fazendo bordado? Não, Kylie. Nesse entretenimento aqui você pecou, tá? Eu comentei nessa foto. E aí eu queria falar o seguinte. Eu comentei lá assim. Vai parir, não? E várias interrogações. O meu comentário até esse momento tem 4.971 likes. 302 comentários. E aí, eu queria esfregar o meu engajamento aqui de milhões marcas. A Pia Mia, cantora, 2.869. It's Johnny Cyrus, um menino que sempre comenta na foto da Kylie, 1.523. Amigo da Kylie, The Carter B, 2.662. Stessi, 4.887 e 41 replies, comentários. Se eu estou fazendo mais sucesso que a Stessi, que é a Sidney Carlson, a peitura de euforia. A G1 Avacis, a Forever Radija, a Iris Palmer, a fotógrafa dela. A Olivia Pearson, não sei quem é. O homem que faz o cabelo da Kylie. Sabe quem falta reconhecer? A própria Kylie. Tivesse me chamado para fazer a cobertura do chá de bebê, batizado do próximo neném. Você, Kylie, está perdendo o engajamento por não me dar o reconhecimento. Abre o seu olho. Eu vou ligar para a nossa mãe e ter uma conversa bem séria. A minha nota para esse chá de bebê é 9 em 10. Se tivesse me chamado, ia ser 10. Mas você gostou? Eu gostei porque, assim, foi bem inesperado. Ninguém esperava que ela ia lançar essas fotos. Eu acho que aconteceu antes, porque logo depois tem o aniversário da Chicago e ela não ia nem dar duas festas. Eu acho que foi, assim, um pouquinho depois do ano novo. Lá para o dia 5 de janeiro, 5 a 10. E esse neném vai nascer em fevereiro mesmo. Como que essa mulher vai aguentar segurar esse neném por tanto tempo, eu não sei. Porque uma respirada ali mais forçada, esse neném já nasce. Um xixizinho com força, nasce o neném também. Cuidado, Kylie. Cuidado. Eu quero saber de você se você acha que a Kylie está, sim, na energia de mãe de menino. Ou se vai ser menina. Ou se vai ser neutre. E bebê neutre. Muito obrigado pela sua companhia, tá? Amei a gente analisar aqui esse chá de bebê. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau. 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 Tchau.